Triste Que a estrada de ir vai dar em nada Luz que incendeia Corpos confusos E um coração que anda a baleia De desejos, mistérios e fúzios Lágrimas que surgem na aurora Cristais de geada no lençol Gotas de um orvalho que evapora Na preguiça de um raio de sol Luz que clareia Corpos confusos E um coração que anda a baleia De desejos, mistérios e fúzios Olhos Duas nuvens a voar sobre os céus Talvez sejam os teus ou os meus Vão na chuva, vão no vento, vão no rio Vão no mar Quando escutares o barulho Das ondas ao sabor da minha mágoa Sou eu que na pressa de um mergulho Fui me confundindo com a água Luz que broteia Corpos difusos E um coração que anda a baleia De desejos, mistérios e fúzios Olha Duas nuvens a voar sobre o céu Talvez sejas tu ou seja eu Eu que sou chuva Eu que sou chuva Que sou vento Que sou rio Que sou mar Olha Duas nuvens a voar sobre o céu Talvez sejas tu ou seja eu Eu que sou chuva Eu que sou chuva Que sou vento Que sou rio Que sou mar